Olá Curiosos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Top Curiosidades e hoje eu trago a vocês o ciclo de vida de uma estrela. Desde já eu peço que deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho para ficar por dentro de todo o vídeo novo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para começarmos, temos que entender quais são os tipos de estrelas e como são subdivididas. Sabemos que todas as estrelas nascem de modo semelhante, em nuvens de poeira e gás, as nebulosas. Mas a vida de cada uma pode ser bem diferente dependendo da massa adquirida. Hoje veremos o seu ciclo desde o seu nascimento até o seu fim. Dependendo da quantidade de massa, quando chega ao fim do seu ciclo de vida, elas se transformam e as variações vão desde anas brancas até buracos negros. Embora os tipos de estrelas possam variar bastante, os cientistas normalmente as dividem em grandes grupos, as de pouca massa, de massa intermediária e as massivas. Dependendo de qual grupo a estrela faz parte, ela fará fusão nuclear até um ponto, e o fim de sua vida será de um determinado modo. Embora essas categorias sejam muito abrangentes, elas dirão se a estrela que você está observando terminará como um objeto tranquilo ou em uma explosão cataclísmica. Até certo ponto, todas elas terão uma vida bem parecida, realizam a fusão de elementos em seus núcleos, sempre em etapas, começando pelas moléculas dos elementos mais leve e comum no universo, o hidrogênio. Dentro da estrela, essas moléculas se juntam para formar núcleos de hélio. Esse processo libera muita energia, aquece a estrela e a empurra contra a força da sua gravidade. É assim que a estrela nasce e passa boa parte de sua vida, mantida pela sua própria gravidade. Depois da fusão do hidrogênio, as estrelas de baixa massa começam a fundir o hélio em carbono. No caso de estrelas de alta massa, os ciclos de fusão nuclear prosseguem para formar elementos como neônio, oxigênio, silício e ferro. Tudo tem um fim no universo, mas ao mesmo tempo, nada desaparece. Na verdade, tudo se transforma. As classificações podem ser apresentadas de diferentes modos, considerando algumas variações entre cada categoria. As pouco massivas, que foi subdividido para apresentar algumas das muitas variações que podem ocorrer entre 0,3 a 10 massas solares e as muito massivas. Agora que sabemos que tudo no universo se transforma, deixamos para trazer nesse vídeo as transformações de estrelas massivas. Uma estrela de alta massa tem mais de 8 vezes a massa do Sol e só pode viver por alguns milhões de anos. No fim de suas vidas, elas podem se tornar objetos exóticos e ainda misteriosos para a ciência, tais como supernovas e buracos negros. Elas começam fazendo fusão nuclear da mesma forma que suas colegas de baixa massa, mas vão muito além da fusão de hélio. Elas conseguem fundir carbono para convertê-lo em neônio, também conhecido como neon, o mesmo gás usado nas lâmpadas, que libera mais energia para a estrela equilibrar as forças internas com a pressão externa da gravidade. Depois, o núcleo funde um neon, produzindo oxigênio, que por sua vez será fundido em silício. Por fim, esse silício se funde em ferro, que é pesado demais para prosseguir os ciclos de fusão nuclear. A cada novo elemento, a estrela está se comprimindo um pouco mais, e como o ferro não pode ser fundido no interior de uma estrela, ela fica sem combustível em questão de dias. Isso é muito rápido em termos cósmicos, por isso uma estrela como essa pode começar a colapsar, quando menos se espera. Fundir ferro exige uma quantidade maior de energia do que a estrela dispõe, então o núcleo de ferro entra em colapso. Dizíamos núcleo de ferro, pois a camada de elemento fundido gerou um núcleo dentro do outro, como camadas de uma cebola. Então as forças entre esses núcleos entram em ação e todo retorna ao seu tamanho original. Essa mudança vem uma onda de choque que viaja pelas camadas externas da estrela e se transforma em uma supernova. Em outras palavras, ela explode. Estrelas de Nêutrons Numa estrela de Nêutrons, as reações nucleares que fornecem energia às estrelas cessou. A força da gravidade, sem a contrapartida da atividade nuclear, comprime a matéria dentro de uma esfera de um raio muito pequeno, de algumas dezenas de quilômetros. A matéria, que anteriormente estava sob a forma de hidrogênio, hélio, entre outros componentes, perde então as suas características de carne, e seus elétrons, devido aos efeitos das pressões enormes, são empurrados para o núcleo dos átomos e, unindo-se aos prótons, são convertidos em nêutrons. Disco de Acreção No caso de uma supernova ocorrer em um sistema binário, a companheira da supernova pode sofrer alguns danos em suas camadas superficiais e, mesmo assim, continuar sua vida. Com isso, a estrela de nêutrons se formará próximo a outra estrela. Quando essa estrela evoluir para uma gigante vermelha, o seu gás irá espiralar em direção à estrela de nêutrons. Esse gás será tragado e formará um espesso disco ao redor dela. Tal disco é chamado de disco de Acreção. A estrela de nêutrons, ou neutrões, é o núcleo colapsado de uma grande estrela, que antes do colapso, teria tido um total de 10 a 29 massas solares. As estrelas de nêutrons são as menores e mais densas estrelas que se tem conhecimento. A maioria dos modelos básicos para esses objetos implica que essas estrelas são compostas quase inteiramente de nêutrons, que são partículas subatômicas sem carga elétrica líquida e com a massa ligeiramente maior que os prótons. Eles são apoiados contra o colapso adicional pela pressão e degeneração dos nêutrons. Se o remanescente tiver a massa maior que 2.2 massas solares, essa estrela de nêutrons continua a colapsar para formar um buraco negro. Seus campos gravitacionais são entre 108 e 1015 vezes mais fortes que o da Terra. O campo gravitacional na superfície da estrela de nêutrons é de cerca de 200 bilhões de vezes o da Terra. À medida que o núcleo da estrela colapsa, sua taxa de rotação aumenta e as estrelas de nêutrons recebem formas e rodam em várias centenas de vezes por segundo. Algumas estrelas de nêutrons emitem feixes de radiação eletromagnética que se tornam detectáveis como pulsares. Na verdade, a descoberta dos pulsares por estudos em 1967 foi a primeira sugestão observacional que existem de estrelas de nêutrons. Acredita-se que a radiação dos pulsares seja principalmente emitida através das regiões próximas aos polos magnéticos. Se os polos magnéticos não coincidem com o eixo da rotação da estrela de nêutrons, o feixe de emissão irá varrer o céu e, quando visto a distância, se o observador tiver algum lugar no caminho do feixe, ele parecerá como um pulso de radiação vindo de um ponto fixo no espaço, o chamado efeito farol. A estrela de nêutrons mais rápida conhecida é a PSR J17482446AD, que gira a uma taxa de 716 vezes por segundo, ou 43 mil rotações por minuto, dando uma velocidade linear de quase um quarto da velocidade da luz. Acredita-se que existam cerca de 100 milhões de estrelas de nêutrons na Via Láctea, um número obtido ao estimar o número de estrelas que sofreram explosões de supernova. No entanto, a maioria é antiga e fria, e as estrelas de nêutrons só podem ser facilmente detectadas em certas circunstâncias, como se fossem um pulsar ou um sistema binário. As estrelas de nêutrons de rotação lenta e não acetuadas são virtualmente inetectáveis, no entanto, desde a detecção pelo telescópio espacial Hubble TRX J1856.5-3754, algumas estrelas de nêutrons próximas, que parecem emitir apenas radiação térmica, foram detectadas. Estrelas de nêutrons em sistemas binários podem sofrer um acúmulo, o que normalmente torna o sistema brilhante em raios-x, enquanto o material que cai na estrela de nêutrons pode formar pontos quentes que rodam dentro e fora da vista dos sistemas identificados de pulsares de raios-x. Além disso, tal acréscimo pode reciclar os pulsares antigos e potencialmente fazer com que eles rotacionem a massa e girem taxas de rotação muito rápidas, formando os chamados pulsares de milissegundos. Caracterizadas como um dos possíveis estágios finais da evolução estelar, as estrelas de nêutrons são corpos celestes que se formam através da explosão termonuclear das estrelas com massa de 8 vezes superior ao Sol. Esse fenômeno é consequência da fusão nuclear, onde ocorre o consumo de todo hidrogênio e hélio e passa por um longo processo de transformação de milhões de anos até chegar ao ferro. Com isso, o núcleo fica tão denso que não consegue suportar o próprio peso e libera uma enorme quantidade de energia que provoca a destruição da estrela. As principais características das estrelas de nêutrons são núcleo grande e formado principalmente por nêutrons, muito massivo, matéria sólida, alta gravidade, baixíssima radiação, período de rotação extremamente rápida, alta densidade e campo magnético muito forte. Buracos negros Buraco negro é uma região no espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso que nada, nem uma partícula ou radiação eletromagnética como a luz pode escapar. A teoria da relatividade geral prevê que uma massa suficientemente compacta pode deformar o espaço-tempo para formar um buraco negro. O limite da região da qual não é possível escapar é chamado de horizonte de eventos. Embora o horizonte de eventos tenha um efeito enorme sobre o destino e as circunstâncias de um objeto que o atravessa, não tem nenhuma característica local detectável. De muitas maneiras, um buraco negro é quase totalmente invisível, pois não reflete a luz. Objetos cujos campos gravitacionais são fortes demais para a luz escapar foram considerados pela primeira vez no século XVIII. A primeira solução moderna da relatividade geral que caracteriza um buraco negro foi encontrada em 1916, embora sua interpretação como uma região do espaço na qual nada possa escapar tenha sido publicada pela primeira vez em 1958. Os buracos negros há muito considerados uma curiosidade matemática. Foi na década de 1960 que o trabalho teórico mostrou que era uma previsão genérica da relatividade geral. A descoberta das estrelas de Neutron em 1967 destertou o interesse em objetos compactos com o colapso gravitacional como a possível realidade astrofísica. Espera-se a formação de buracos negros de massa estelar, quando estrelas muito massivas colapsam no final de seu ciclo de vida. Após a formação de um buraco negro, ele pode continuar a crescer absorvendo a massa de um ambiente. E ao absorver outras estrelas e fundir com outros, buracos negros supermassivos de milhões de massas solares podem se formar. Há consenso que existem buracos negros supermassivos no centro da maioria das galáxias. A presença de um buraco negro pode ser inferida por meio de uma interação com outra matéria e com radiação eletromagnética, como a luz visível. A matéria que cai em um buraco negro pode formar um disco de acreção externo, aquecido por fricção, formando alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Se houver outras estrelas orbitando um buraco negro, suas órbitas podem ser usadas para determinar a massa e a localização de um buraco negro. Tais observações podem ser usadas para excluir possíveis alternativas, como estrelas de nêutron. Dessa maneira, foram identificados inúmeros candidatos a buracos negros estelares em sistemas binários e estabeleceram que a fonte de rádio conhecida como Sagitário A no núcleo da Via Láctea contém um buraco negro supermassivo de cerca de 4,3 milhões de massas solares. Vocês podem ter notado que elementos que as estrelas produzem em seus núcleos são parte da tabela periódica e muitos comuns na Terra, certo? Pois é, todos esses elementos são importantes para nós, seres vivos, como hidrogênio, oxigênio, carbono, neônio, ferro, foram gerados dentro de estrelas e espalhados pelo universo após a explosão de supernovas ou depois de transformação de gigantes vermelhos. Ao passar de bilhões de anos, esses materiais acabaram chegando em algum lugar onde está a formação de novos planetas, como a Terra. Por isso, não fique triste se vê-las as estrelas que se vão. Esses processos são fundamentais para a disseminação dos elementos importantes para a formação da vida como conhecemos. Além disso, boa parte dessa poeira e gás um dia poderão se tornar parte de outras estrelas, iniciando todo o processo. E aí curiosos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Diga aqui nos comentários o que você achou de conhecer a transformação das estrelas mais massivas. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois assim você ficará por dentro de todos os vídeos novos aqui no canal. Deixe também seu like, pois ajuda bastante na divulgação do nosso conteúdo. Desde já, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.